Música Quando eu comecei a procurar os bares, não achava Um dia a gente tava numa curva de teatro, tristão assim Parece que o negócio não engatava E chegou uma menina e falou assim, ó Eu vi que vocês estavam conversando aí sobre bar e tal O meu pai é dono de um bar A gente falou, meu Deus, o que a gente precisa, cara? Quero muito Ah, vou ligar pra ele Ele ligou pra ele e falou, não, pode vir aqui e tal A gente foi lá, fomos tudo de terno Metemos terno Aí chegava lá, oi pessoal, tudo bem? Com criança falando E aí ele chegou e falou assim, ó cara, 90 a 10 a gente fecha E a gente fecha, 90 pra ele e 10 pra nós De bilheteria Um baita de um pouco 90 a 10? 90 a 10 Negoção, hein? Negoçaço, mas também não tinha espaço, né? Bom, é Toca o ficha, pegamos o negócio e botamos 200 pessoas no bar Professora do colégio Tia da faxina Juntamos todo mundo, botamos lá Consumo alto pra caramba Depois eles vão fazer mais show Eu falei, claro que não Vou embora, nunca mais, 90 a 10 Não damos nada Nada, nada, nada Mas foi bom que ali que deu O despertar, né? Quando tu que é do palco sabe disso Que quando tu pisa no palco a primeira vez Mesmo que seja uma porcaria Ali vai bater Ali tu vai saber se é real ou não o negócio Ali é da ou desce Entendeu? É Não tem E outra, né? Ruim, né? Ruim, 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 ruim Péssimo, péssimo Primeira vez normalmente é ruim, né? A minha foi péssima Foi terrível Eu lembro assim do... A minha foi com prostito Não, tô zoando A minha também A primeira vez que eu fui Eu não pedi Peraí Me falaram pra não pagar só aquele ali O Ronkip ali Falaram pra não pagar isso Agora tu vem botar Mas não sabia se você estava no orçamento Deu perdido, né? Não, e aí A gente fez esse primeiro show Assim, foi É ruim, é difícil Porque o... Esse foi o primeiro show oficial, né? Antes a gente teve uma loucura Que a gente estava na praia E aí a tia desse brother Chegou pra nós e falou assim Consegui um bar pra vocês Agora vocês vão estourar Em Quintão, no Rio Grande do Sul Não sei se tu conhece as praias Paradisíacas do Rio Grande do Sul Rosório, claro Xangrilá Maravilhoso Maravilhoso O mar é tão escuro Que os peixes pedem informação É maravilhoso assim Uma vez a tainha me encostou Fala, onde é que fica a Tramandaí? É maravilhoso E aí nós em Quintão É meio barro Nossa senhora Eu passei a virar a Diana em Tramandaí Mentira Por Deus